Música Boletim chegando pra você aqui no canal, esporte total, momentos emocionantes, possivelmente esse será o último boletim da semana, haja visto amanhã começa a emoção, tem mundial superbike, tem também a moto GP, aí o nosso foco é total com relação aos resultados de tudo que acontece na pista, com os treinos livres, depois no sábado qualificação e no domingo as corridas, no caso do superbike também corrida no sábado, são duas corridas por rodada, tudo ao vivo aqui no canal, por isso já deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda assim você não perde nada, notícias diárias e a transmissão dos eventos, bora lá então, nosso boletim número 6 aqui do canal, preciso do seu like, da sua inscrição, compartilhamento do link pra saber se você está gostando deste formato com várias notícias no mesmo vídeo, se não tiver muito like, se não tiver muita visualização, aí não tem motivo pra ficarmos, continuarmos fazendo este trabalho, certo? Então eu conto com a sua ajuda, falar hoje sobre vários assuntos, superbike, falar da moto GP, falar do que passou e do que está por vir, começando hoje com o Remy Gardner, lembrando que no final do vídeo também vou trazer os tempos pra você, os horários, melhor dizendo, com relação às corridas do superbike e também da moto GP, moto 2 e moto 3, treinos, FP1, 2 e 3, tudo pra você, todas as informações de quando começa a nossa transmissão aqui no canal, daqueles eventos que serão transmitidos e os demais, para que você não perca nada, sempre logo depois do evento, a informação chega por aqui. O atual campeão da moto 2, o Remy Gardner, precisou de uma cirurgia após um incidente de treinamento de motocross, apenas duas semanas antes do início dos testes e pré-temporada em Sepang, em janeiro, falamos sobre isso já aqui no canal, vou deixar o card ou no link na descrição, esse vídeo pra você, o acidente que ele teve de motocross. E apesar de Gardner não ter perdido nenhuma pista de modo GP desde então, e ter se tornado inclusive o único estreante a marcar ponto na abertura da temporada do Catar, o pulso continua dolorido. Falando durante a rodada da Argentina, no último final de semana o Remy Gardner falou, olha só, aspas pra ele, ainda está um pouco dolorido, vai demorar um pouco até que seja perfeito com certeza, mas está melhor do que no Catar, eu esperaria seis meses para ser honesto, até que você possa realmente dar um mês sem uso extenuante, realmente não melhora. Na verdade eu tive isso com o meu outro pulso também, nos meus tempos de moto 3, fiquei meio ano com o pulso dolorido, de qualquer forma é o que é, não posso chorar muito, não é horrível, mas não é ótimo, não é a razão de estarmos indo devagar, vamos colocar desta forma, fecha aspas, disse ele. Tá aí, ele não deu uma desculpa, não deu isso como desculpa, mas falou que sente dor, certamente prejudica a pilotagem dele, ele que está debutando na mod GP, não deve ser nada fácil pilotar com dor, você que está assistindo, deixe seu comentário, o que você acha disso? Suzuki, John Mir, ele e a GSXRR eram conhecidas por lutar pelo campeonato durante a temporada passada e atrasada pela Covid em 2020, principalmente nos estágios finais de uma corrida, esse ano inclusive que ele foi campeão, né? Mas a qualidade diminuiu em 2021, depois mergulhou ainda mais na abertura da temporada deste ano no Qatar, quando Mir ficou abertamente desapontado com problemas de aderência traseira nos estágios finais. Por outro lado, Termas, a primeira corrida seca desde o Qatar, viu Mir subir de oitavo no grid para terminar a meio segundo de Rins e do pódio, estabelecendo a segunda volta mais rápida atrás do vencedor Alexis Pargaró no processo. Sobre isso, Mir falou, abre aspas, foi ótimo, tiramos algumas coisas positivas dessa corrida, especialmente o bom desempenho na última parte. Recuperei um pouco os sentimentos que me fizeram forte em 2020. Ser forte nas últimas voltas era algo que estava faltando um pouco. Fiquei desapontado com o Qatar porque esperava mais. Esse caráter que tenho como piloto e também a moto estava me ajudando em 2020. Não tínhamos isso em 2021 e também no Qatar. As expectativas eram altas, mas não tínhamos aderência e você não pode controlar. Aqui a aderência era melhor, mas ainda estamos um pouco longe, especialmente no primeiro toque no acelerador, quando eu faço a moto girar demais e nunca mais volta. Mas algumas coisas positivas dessa corrida. É por isso que estou feliz. A posição não é extraordinária, mas pelo sentimento estou feliz. Fomos os mais fortes em um momento no final da corrida. Então, bom, fecha aspas, palavras do Mir. Você é fã da Suzuki, fã do Mir? Fique feliz porque ele está motivado para a corrida lá de Austin. A Suzuki não fez segredo sobre querer manter Mir e Rins para 2023, mas até agora nenhum acordo foi anunciado. Ele disse, sobre o meu contrato ainda não temos notícias, mas espero dizer algo sobre o meu futuro em breve. Palavras, então, do piloto da Suzuki, desde que chegou a MotoGP lá em 2019. Quarta Araro. Vamos lá, a Monster Yamaha desembarca nos Estados Unidos, pronta para a quarta rodada do calendário de MotoGP. Esta será a rodada de número 500 da nova era do Campeonato Mundial de MotoGP Fim. Que bacana, hein? 500 GPs, que começou em 1992 com a Fim e RTA, MSMA e Adorna, competindo juntos. Inclusive, a MotoGP lançou um vídeo bem interessante, que se você, porventura, perdeu, eu vou deixar aqui também para você. Este vídeo vai estar no link na descrição, tá bom? Acesse aí, você pode assistir lá no nosso site, é o informatudo.com.br barra esportes, mas o link que leva direto para o vídeo está aqui no primeiro link na descrição. Muito emocionante, de verdade. É de arrepiar, para você fã da MotoGP, não dá para deixar de assistir. Eles misturaram vídeos antigos com vídeos novos, muito bacana. E tanto o Fábio Quartararo quanto o Franco Morbidelli estão com fome de lutar pelos melhores resultados na pista no Texas. Quartararo chega ao Circuito das Américas, ocupando o quinto lugar no campeonato, dez pontos atrás do primeiro colocado. O campeonato ainda está aberto e com boas lembranças da pista, o El Diablo está pronto para o desafio. Lembrando que sempre depois dos GPs tem live aqui no canal, trazendo a classificação das três categorias. Campeonato, de pilotos, de equipes, de marcas, Moto3, Moto2, MotoGP. Se você perdeu a live da última corrida na Argentina, o link no card ou na descrição para você. Em 2015, seu primeiro ano na corrida no Texas, o francês garantiu imediatamente o segundo lugar na categoria Moto3. No ano passado, ele igualou este efeito em uma moto de MotoGP, em apenas sua segunda corrida na categoria Rainha, em Austin, que foi crucial para conquistar o título do campeonato mais tarde. FQ20 falou, abre aspas para ele, Austin teve um papel fundamental na minha vitória no campeonato do ano passado. Esse segundo lugar foi como uma vitória, porque me deu o meu primeiro match point para garantir o campeonato. Desta vez, viemos aqui numa situação totalmente diferente, com uma mentalidade também diferente. No ano passado, eu estava sempre tentando vencer, mas também estava tentando manter a liderança no campeonato. Podemos nos dar ao luxo de estar mais no ataque agora. Faremos nosso melhor como de costume. No ano passado, a aderência traseira aqui era bastante decente, mas os solavancos eram ásperos. A pista já foi recapiada, estou curioso para ver o que podemos fazer desta vez. Fecha aspas. É a tal da aderência traseira que ele tanto reclamou. E nós falamos aqui em boletins anteriores, por isso é importante ele estar inscrito no canal, com o sino ativado, todo dia tem vídeo aqui para você. Já para a Franco Morbidelli, suas melhores prestações no GP do Texas, incluem a vitória em 2017, na categoria Moto 2, e o quinto lugar que obteve com a Yamaha, na categoria Rainha, em 2019. Ele fala, abre aspas para ele, agora chegamos ao GP do Texas, que é uma pista que gosto muito. Por isso é um bom lugar para correr, depois de uma decepcionante prova lá na Argentina. Essa faixa é difícil, mas é uma das minhas favoritas. No ano passado, não consegui empurrar, porque minha perna ainda não estava 100% curada, e os golpes agravaram a situação. Lembrando que ele operou seu joelho, né? Este ano teve, ou deve ser uma história completamente diferente. Estou totalmente em forma, e a pista está achatada, então estou realmente ansioso para pilotar novamente em Austin. Fecha aspas. Disse o nosso ítalo brasileiro, Franco Morbidelli. Que bacana ver ele motivado para a Texas. E já o vencedor da corrida passada, Aleix Spargaró, naquela corrida histórica, ele chega ao GP das Américas em Austin, na liderança do campeonato, vindo do seu primeiro triunfo pessoal, e também dá brilha na categoria Rainha. No entanto, não espera quaisquer facilidades para a Austin, bem pelo contrário, depois das complicações que lá teve na temporada passada. Após todas as emoções da vitória, o 41 garantiu que já está concentrado na prova do final de semana vindouro. Consciente que poderá ter muitas adversidades, ele disse, estes últimos dias foram muito emotivos para mim. Fiquei extremamente feliz por receber tanto afeto dos adeptos e de todo o paddock depois da empolgante vitória em termas de Rio Onde. Mas agora já é tempo de pensar sobre a corrida de Austin. Estamos bem conscientes que esta será uma das mais complicadas para nós, porque tivemos muitas dificuldades no ano passado, mas tentaremos tirar total partido desse momento positivo atual. Continuando a nos divertir, disse o Espargaró. Sublinhando a consistência demonstrada nas primeiras três rodadas do ano, Espargaró vincou que é importante continuar essa trajetória. Ele finalizou dizendo, até agora fomos competitivos em três pistas muito diferentes e até na Indonésia com chuva, uma condição da qual nunca gostei particularmente. A moto foi verdadeiramente rápida. Temos sido consistentes e isto é demonstrado pelo fato de também estarmos na liderança do campeonato. Mas mantemos os nossos pés firmes no chão. O importante é continuar esta tendência sem cometer erros. Fecha aspas. É, meus amigos, a regularidade. É bom lembrar que isto dá título às vezes. João Mir que eu diga, não é verdade? E o Mark Marques? Já anunciamos ontem aqui no nosso boletim diário que ele está confirmado para a Austin. Se vai correr domingo, ainda é um pouquinho cedo para garantir, né? Porque ele terá todos os trabalhos do final de semana ainda. Nem estou falando só em tombos que podem acontecer, mas tem a diplopia, enfim. Alguma coisa ainda pode surgir. Tomara que não. Queremos ver, sim, ele na pista no Texas. Falar do Marques e, nesse fim de semana, então, depois de ter falhado as duas últimas corridas, Mark Marques volta a fazer parte do grid de partida para o próximo domingo. Que bacana ver isso, não é verdade? Os testes com a Honda CBR 600 RR no circuito de Alcarrás correram bem e parece que os problemas de visão ficaram para trás. O link do boletim de ontem, caso você tenha perdido, eu vou deixar no card aqui e também no link na descrição. Tem muita coisa ainda bem atualizada lá para você. No entanto, para regressar a sua moto amanhã, sexta-feira, quando iniciarmos os trabalhos no Texas, apesar que eu não transformei isso em notícia ainda, vou esperar acontecer, né? Mas existe chance de atrasar, como aconteceu na Argentina. Questão de uma parte dos equipamentos, de novo, talvez não chegar a tempo lá no Texas. Isso no decorrer do dia, vamos ficando sabendo e assim que virar notícia, você também ficará sabendo aqui no nosso canal, né? Mas a princípio, amanhã iniciamos os trabalhos com os TLs e o catalão terá que apresentar um atestado oftalmológico, olha só, que comprove a sua recuperação da visão dupla em 100%. Como o diário AS, lá da Espanha, pôde confirmar com uma entrevista feita com o doutor Angel Chartre, olha só, o doutor falou nessa publicação, abre aspas, terá que apresentar um atestado oftalmológico, que esteja 100% curado da visão dupla. Sou internista e intensivista, por isso não posso ser oftalmologista e nada mais. Desde o ano passado surgiram algumas lesões pelas quais pedimos ao especialista de plantão um atestado que garanta, então, a recuperação do paciente, fecha aspas, disse ele. Fala a verdade, meu amigo, onde você veria uma informação dessas? É só aqui no canal, exportar momentos emocionantes. Então deixa o like, dá uma força aí, compartilhe este link nos seus grupos de motocicleta, porque se não tiver muito view, infelizmente eu não vou poder ficar para sempre aqui falando sem ter muitas pessoas nos assistindo, tá bom? Então o seu like e o seu compartilhamento deste link é o mínimo que você pode fazer no seu Facebook, vai lá, compartilha para trazer mais gente aqui para o canal e o nosso trabalho continuar. Eu faço com todo prazer esse trabalho, mas preciso ter também visualizações ou nada vai adiantar, não é verdade? Seguindo por aqui, o comunicado da imprensa da HRC foi adiado 24 horas, esperando para descobrir o que Mark Mark sentiria na pista de Alcarras no teste que ele fez com a CBR 600RR. Teste realizado com sucesso, 30 voltas em ritmo acelerado e sobretudo sem distúrbios de diplopia. Que bom, né? O acidente reparado em Mandalica em 20 de março não deixou nenhum ferimento visível, mas para muitos o retorno da alteração visual cinco meses após o último caso semelhante parecia o prelúdio do fim da sua carreira. Mais uma vez, o extraterrestre entre aspas nega a todos e volta sem medo 19 dias depois. Sem meta definida, a prioridade é voltar a Honda RC 213V e continuar com a adaptação realizada em Losail. Mas Austin é o circuito talismânico por excelência, onde venceu sete das oito vezes que lá esteve, exceção foi uma ocasião em que ele caiu enquanto estava liderando a prova em 2019. Todo mundo sabe, né? Texas é o chão dele, certamente ele se esforçou muito para estar lá. Quero aproveitar aqui também a oportunidade de trazer uma postagem bem interessante que a equipe do Diogo Moreira da Moto3, nossa atual esperança brasileira na moto velocidade deixou para todos. Quero trazer aqui essa postagem antes de encerrar a MotoGP e partir para o Mundial Superbike. Olha que bacana essa postagem que você está vendo aí na tela. A equipe dele é a MT Helmets MSI. Lembrando que Diogo Moreira está dando um show no seu companheiro da equipe, então esperanças a mil com o nosso piloto brasileiro. Olha só, MT Helmets MSI, seus pilotos vão para Austin dispostos a pelear no Circuito das Américas. E seus pilotos chegam em Austin prontos para lutar no Circuito das Américas. O Jordi, o Team Manager, o chefe da equipe, disse, depois de um início de temporada muito positivo para a equipe, chegamos aos Estados Unidos focados em continuar o bom trabalho que fizemos até agora. Diogo está em um nível superior, lutando no grupo vencedor, mas queremos manter nosso trabalho dinâmico e enfrentar Austin com humildade e, acima de tudo, com muito entusiasmo. E a Manaka continua crescendo de forma constante, o que permite que a equipe esteja na quarta posição na classificação de equipes nesse momento. Abordaremos este fim de semana da mesma forma que temos feito desde o início do campeonato. Verdade, a equipe dele em quarto no campeonato, como você pode ver ali no link que eu já compartilhei sobre os resultados da Argentina, principalmente graças ao nosso Diogo Moreira. Ele falhou a prova, a segunda prova na Mandalika devido àquele problema, infelizmente, mas nas duas outras foi em P6. algo sensacional, ele é cuidadoso, para muitos falta arrojo, falta aquele que a mais nas ultrapassagens, mas ele está pensando, ele é um guri calmo, tranquilo, mata-se muito isso quando ele fala, quando ele dá entrevistas, ele é tranquilo e, possivelmente, isso repercute também na forma de pilotar. Muitos pedem um pouquinho mais de arrojo para ele, mas tem o outro lado, ele que precisa medir até que ponto vale a pena arriscar, porque se cai, aí você é criticado. Há já visto o que já aconteceu muitas vezes com o nosso outro brasileiro na moto velocidade, nas motos elétricas, a moto E, o Eric Granado, ele que o diga, né? Se você arrisca, você colhe os frutos, mas também pode colher problemas. Diogo Moreira escreveu, olha só, estou feliz com a forma como foi na Argentina, porque lutei a corrida inteira entre os seis primeiros, estou ansioso para subir na moto em Austin e espero ir bem ou melhor do que no último grande prêmio, quer rever essa corrida? Foi fantástica, o link está aqui no card ou na descrição, não sei se vai caber todos os cards, só cabem cinco cards por vídeo, então se porventura algum não tiver, basta pesquisar aí no vídeo, você vai encontrar, essa corrida foi muito bacana, como ele disse mesmo, foi assim, ele esteve sempre lá brigando pelas primeiras posições. O colega dele de equipe, o japonês Ryusei Yamanaka, disse, escreveu, na Argentina a corrida não correu como eu esperava, mas temos sinais positivos de que Austin vai correr bem, a pista do Texas é complicada, mas estou muito positivo este ano e ansioso por lá correr. Então a declaração da equipe e também dos dois pilotos, incluindo o nosso, o brasileiro, o Diogo Moreira, sensacional. E para encerrar o nosso vídeo, falar também do Mundial Superbike, afinal no fim de semana tem a abertura do campeonato e quero te falar, você que está perdendo, não está assistindo o Superbike, não assistiu ano passado, para mim ano passado entre MotoGP, Fórmula 1 e o Mundial Superbike, que são as três categorias que nós transmitimos aqui no canal, o Mundial Superbike foi o mais emocionante, realmente vale a pena e vamos transmitir também aqui no canal. No fim do vídeo eu trago os horários para você da MotoGP e também Moto2 e 3 e ainda do Mundial Superbike. Tudo ao vivo aqui no nosso canal. Vou trazer três informações sobre o Mundial Superbike, começando com o atual campeão, o Toprak Rasgachoglu, o turco, ele que, o que ele está sentindo nessa véspera de início da temporada? Vem comigo saber. Toprak é sem dúvida o homem a ser batido nesse campeonato do mundo de Superbike 2022. O turco colocou um ponto final no domínio de Jonathan Ray no ano passado e agora em Aragão irá voltar a discutir o título com a intenção de o renovar. citado pelo worldelsuperbike.com, o site oficial da categoria, Rasgachoglu admite estar calmo e sem pressões, contrariamente ao que acontecia no passado, ao mesmo tempo que reconhece estar contente e empolgado por levar o número 1 na sua R1. Palavras dele, estou animado porque a temporada começa de novo e eu uso o número 1 na moto. Estou muito feliz pela Yamaha, pois é a primeira vez que tal coisa está acontecendo. Levar o número 1, ser o piloto a ser batido. Estamos prontos para correr. Normalmente, sentia-me pressionado antes do início da temporada. Agora, não sinto essa pressão, pois todos estavam aqui para o teste, mas estou empolgado. Fecha aspas, disse ele. Que bacana, não sente pressão nesse início de temporada. o campeão continuou e referiu que todos os seus adversários são bastante rápidos. Ele disse, para mim, todos são muito rápidos. Sabemos que o Álvaro Bautista e o Johnny, o Jonathan Ray são muito rápidos, mas também os outros pilotos. Ano passado, vimos alguns bastante velozes e obtivemos bons resultados. Agora, vejo o Garrett Gerloff, o Michael Rubin Rinaldi, o Álvaro Bautista, o Johnny, o André Alucatelli, todos são rápidos. finalizou o top para Rasgachoglu. E o vice do ano passado, Jonathan Ray? É, Jonathan foi o mais rápido no segundo dia de testes do Mundial Superbike no Motorland em Aragão, que foi a última sessão em pista antes do início da temporada no mesmo circuito que acontece então amanhã, sexta-feira. No fim desse vídeo, como eu já disse, eu trago os horários dos treinos para você. O piloto da Kawasaki parou o cronômetro em 1 minuto 48, 714, na sua melhor volta, claramente melhor do que o seu tempo no dia anterior. O exo campeão foi o único a entrar no 1 minuto 48 segundos, batendo o campeão do ano passado, o topo para Rasgachoglu, da Pata Yamaha, por claro, 0.354. Ele veio forte, hein? Em terceiro, ficou Álvaro Bautista, da Ruba IT Ducati, que ainda melhorou durante a tarde, depois de ter comandado a parte matinal da terça-feira. Garrett Gerloff, da GRT Yamaha, e o surpreendente Loris Bass, da Bonovo Action BMW, completaram o top 5 do dia. Mais abaixo, a melhor Honda foi a de Iker Lecona, do time HRC, em oitavo. No combinado, dos dois dias de testes, o top 5 final foi idêntico, tendo surgido os melhores registros na sessão final em Aragão. Bass foi o último a ficar no mesmo segundo The Ray, uma vez que o sexto classificado, André Alocatelli, da Pata Yamaha, ficou já a 1 minuto 117 segundos. Vou deixar em anexo para você também os tempos, aí você pode acompanhar. Nos combinados, então, Jonathan Ray, o mais rápido, 148,714, com a Kawasaki. O Topra Krasgachoglu foi o segundo, 149,068, 0354 de atraso. O Álvaro Bautista, com a Ducati, o terceiro, 0380. Olho no Bautista, hein? Olho no Álvaro Bautista. Já fizemos um vídeo aqui no canal falando dele. Procure aqui no YouTube. Não vou nem falar que vou pôr no card porque não vai ter espaço. Mas, não lembro se foi no último ou no boletim anterior e eu falei sobre o Álvaro Bautista. Assista a todos aí que você não perde nada. Em quarto, Garrett Gerloff, citado aí pelo Topra. O Garrett só fez quase lambança no passado, derrubando, inclusive, o seu colega Topra Krasgachoglu, que mesmo assim foi campeão, né? Vem rápido, mas fique de olho nesse piloto, né? Fique de olho porque o que vimos ano passado foi demais, meus amigos. Derrubou muita gente. Garrett com a Yamaha foi o quarto colocado, um 49, dois, cinco, meio segundo de atraso. E ainda dentro do mesmo segundo, do Loris Bass com a BMW. Olha a BMW aí, em quinto, 0669. Confesso que eu tinha palpite aqui com a Honda. Cadê a Honda? A Honda que chega, a melhor Honda. chega na oitava posição com o Iker Lecona. É, bem até, né? Oitava posição, lembrando que são apenas testes. Teste é uma coisa, teste oficial é outro, qualificação é outra e corrida é outra, né? Iker Lecona, olho nele também, também falei dele em boletins anteriores, ele que vem com experiência de moto GP, com uma moto bem modificada. HRC, assim como a BMW, apanharam bastante ano passado, mas a promessa, cada ano que vira, todo mundo trabalha e nem sempre repete o que aconteceu na temporada anterior, né? Todas as marcas podem vir bem melhoradas e podem ser vencedoras. Tem o palpite na HRC pela experiência do piloto e também pela questão da moto melhorada. Claro, o palpite também na Yamaha, a Kawasaki, essas três marcas, essas duas marcas certamente, mas a Ducati também, ano passado, vinha bem com o piloto Scott Redding, que foi para a BMW. Será que ele consegue chamar a BMW para as vitórias? Vamos aguardar, né? A partir do final de semana, vamos saber. E será que o Álvaro Bautista vai conseguir fazer o que fez Scott Redding ano passado? Scott Redding brigando com a Ducati, junto com a Kawasaki e com a Yamaha, né? Foi muito bacana, como já disse antes, o campeonato mais emocionante ano passado, na minha opinião, entre F1, MotoGP e a Mundial Superbike foi justamente o Mundial Superbike, por isso convido você a assistir, vale realmente a pena. Já chegando ao fim do vídeo, ficou longo, mas se você é guerreiro como nós, ficou até o final, né? Vai deixando o like já, se inscrevendo aí, para não perder nada. Também fizemos um vídeo aqui no canal, já sobre os tempos da Cataluña, no Mundial Superbike, se você perdeu, vou deixar também o link no card ou na descrição. Para fechar o vídeo, agora sim, última informação de hoje, ufa, muita coisa neste boletim, meus amigos, é verdade, é verdade. Topra Krasgachoglu, defende este ano o seu título dado Mundial Superbike, ao mesmo tempo que desperta cobiça na MotoGP para 2023, onde, pelo menos na esfera da Yamaha, a qual está ligado, só poderá ter espaço na equipe satélite, né? Nesse momento está complicado, uma vaga para ele na equipe principal. Lembrando que o Morbidele tem contrato garantido e o Quartararo está decidindo. Se o Quartararo sair, aí certamente é a vaga do Topra. Se o Quartararo renovar, aí, meus amigos, infelizmente não vai ter Topra Krasgachoglu na MotoGP 2023, né? A não ser que ele vá para outra equipe, mas aí, claro, é um pouco mais difícil. Questionado, então, pelo site GP1 sobre o que faria se recebesse uma proposta de Lins Jarvis da Yamaha para a MotoGP, o piloto turco admitiu aceitá-la, mas vincou que se for para uma moto satélite, prefere ficar onde está. Ele disse, por que não? Estou aqui, mas gostaria que fosse uma moto oficial. Aí ele riu quando falou, né? Não uma satélite. Prefiro a minha atual R1 a uma moto satélite. Digo isso com sinceridade, não por ser orgulhoso ou outra coisa, fecha aspas, está aí palavras, então, do Topra Krasgachoula, essa fera aqui. Olha, foi o primeiro ano que eu acompanhei a Mundial Superbike, confesso a você, ano passado, brilhou meus olhos o que eu vi nesse piloto em termos de pilotagem. Mas, nos shows musicais, pirotecnia é uma coisa, o show é outra, não é verdade? Lá no show, normalmente os dois são bonitos. Na velocidade, pode ser que não, né? Ser bonito, ter uma boa pilotagem, uma bonita pilotagem, pode não desempenhar nos números. Lembrando que a MotoGP é completamente diferente da moto do Mundial Superbike. Portanto, só vendo ele lá, realmente testando, vendo os tempos, é que poderíamos ter, realmente, uma conclusão sobre se ele vai vingar na categoria. Muita gente já veio do Mundial Superbike, onde era, onde tinha desempenhos muito bons, foi para a MotoGP e lá não conseguiu desempenhar a mesma coisa, né? Mas, Topra é jovem, é um talento, uma das principais características dele é a frenagem e a MotoGP, sabemos que freia, que é uma loucura com aqueles discões de carbono lá, que são realmente um espetáculo. Então, certamente, em teoria, ele pode sim fazer muito sucesso lá. Já falamos bastante sobre essa questão aqui no canal, eu vou deixar alguns links no card, mas todos eles estão também no link na descrição, o primeiro link, vários motivos dele não ir, então, para a MotoGP, inclusive com o seu gestor de carreira, o Softoglu, o mentor da carreira dele, é bem difícil ele ir para a MotoGP se não tiver uma equipe, eu diria, impossível, a menos que eles mudem a ideia, a ideia deles é justamente só ir para a MotoGP se tiver moto titular, e depende, depende, então, do quarto anário sair para que o Toprak entre em 2023. Vamos aguardar, então, fique ligado aqui no canal, quando acontece você já fica sabendo. Inclusive, eu quero o seu comentário sobre isso, o que você acha dessa questão das equipes satélites, pois há quem defenda que todas as motos deveriam ser iguais, pois, obviamente, quem pega uma satélite começa em desvantagem, porém, por outro lado, há quem diga também que se ficar muito parecido, fica meio sem graça, como vemos muitas vezes na Moto2, onde as motos todas têm o mesmo motor Triumph com 765 cilindradas, e nos carece um pouco de bons pegas, eventualmente. Deixe que sua análise sobre isso, ficaremos felizes de bater com você. Assim, chegamos ao fim de mais um boletim, mas não sem trazer os horários que eu prometi, vamos lá, horários da MotoGP e também do Mundial Superbike, nesta sexta-feira amanhã, temos, se tudo der certo, se tudo der certo, não tiver atrasos que podem acontecer, está marcado, está no calendário ainda da MotoGP, sexta-feira o FP1 da Moto2 está invertido dessa vez, primeiro vai ter Moto2, depois Moto3, tem algumas diferenças com relação ao que estamos acostumados. Moto2, então, FP1 às 11 horas da manhã, a MotoGP vai vir às 13 horas e 45, está faltando aqui o texto, mas enfim, está errado aqui o texto, mas é o FP1, então MotoGP 13 horas e 45, a Moto3 tem o FP1 às 12h55, depois MotoGP com FP2 às 16h10, Moto2 15h15 e Moto3 17h10, horários de sexta-feira. no sábado, a MotoGP vem para a pista, vou deixar todos os horários aí para você, mas vou falar só os principais, a MotoGP vem para a pista com a qualificação, a Q1 da MotoGP às 16h10, e no domingo, vamos aos horários oficiais, corrida Moto2, olha só, Moto2 primeiro, 13h20, MotoGP na sequência, 15h, e a Moto3 depois, às 16h30, vamos fechar com a Moto3, que bacana, com o Diogo Moreira, quem sabe com uma vitória. No Mundial Superbike, vamos lá com os horários então, nesta sexta-feira, temos o Superbike, às 5h30 da madrugada, no FP1, FP2 Superbike, às 10h da manhã, no sábado, teremos o Mundial Superbike, com a Superpole Race, às 6h10 da manhã, sem dito, 6h10 da manhã, com a Superpole, que vai gerar o grid largada, então, para a Corrida 1 do Superbike, acontece às 9h da manhã, 9h da manhã ao vivo, aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes, com a emoção para você, Corrida 1, e a Corrida 2, acontece no domingo, mas antes tem a Superpole, às 6h da matina, em 6h da manhã, a Superpole da Superbike, na sequência, às 9h da manhã também, a Corrida 2, tudo ao vivo aqui no canal, por isso, caraca o like, chegou até o fim, então caraca o like, se inscreva, se inscreva no sininho, clique em todas as notificações, aqui é o canal que mais informa você, sobre o Mundial Superbike, não tem canal melhor no Brasil, isso não é minha opinião, e sim os números, os fatos, com relação a outras categorias, eu não vou me gavar aqui, não vou dizer nada, aí existem outros canais profissionais também, mas nós temos nosso jeitinho de fazer, e se você gosta, eu peço que dê uma força, compartilhe nosso link, Facebook, grupos de moto, com os amigos, porque para esse trabalho continuar, olha só, foi um vídeo de quase 30 minutos, aqui se eu não me engano, então, é trabalhoso, mas é prazeroso, mas tem que haver resultados, então eu conto, com a sua ajudinha, tá bom, se você chegou até o fim desse vídeo, é porque você é dos nossos, você ama, a moto velocidade, então, por favor, dê uma ajuda aqui para o canal, valeu, abraço, até mais, tchau, 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 tchau,